O Roli foi uma casa importante pro rap naquele momento, uma casa underguarde, assim, que recebia bastante artistas, assim, do segmento e que marcou a minha geração, assim, todo sábado, toda sexta tinha algum evento e a gente lançou lá a primeira mixtape do Emicida e eu lembro que a gente trombou a casa, assim, e foi uma das energias mais fortes que eu já senti, assim, de público, de vibe, de entrega, assim, então foi um lugar importante também.